Eu estou aqui às margens do São Francisco com a dona Claudete, dona Iredes, que veio aqui pegar uns peixinhos para poder fritar. Infelizmente o rio está seco, peixe quase nenhum, mas é como disseram as duas. É mais uma questão de estar aqui por lazer, distraindo, refrescando a cabeça. Além de o que? Se sair, come. Se não sair, volta para casa mais tranquilo, mais descansado. Vocês vêm aqui todos os dias, dona Iredes? Não, uma vez na semana, duas. Uma, duas vezes na semana. E sempre que vem pega alguma coisinha, né? É, sempre a gente leva uma coisinha. Que bom. Então vamos lá, o sol já está indo embora, já estou quase sem luz nenhuma. Claudete, você está pescando de porretado, o que você está matando aí com essas pólulas? Eu vou bater na água, vou chamar os peixes. Mas esses peixes daí, eles não entendem, entende o que fazer? Entende. Poxa, então mete o maio aí para eles poderes vim. Poxa, entende sim. Então tá bom. Entendeu? É a linguagem do peixe. Isso aí é a mania do pescador.